A essa altura do campeonato já deve ter caído a sua ficha de que aqueles rumores lá atrás que falavam de um Ryzen 3 com 6 cores 12 threads, provavelmente já foram por água abaixo e você já deve ter tomado aí um golinho de realidade com os anúncios da AMD na Computex. Então nós já tivemos ali a revelação do Ryzen 5 3 e 600 com 6 cores 12 threads, temos ali 3, 700, 3, 700X com 8 cores 16 threads e tivemos o Ryzen 9 com 12 cores 24 threads. Mas não é bem isso que a gente esperava e mesmo com os anúncios ainda ficaram algumas dúvidas. Cadê o 16 cores 32 threads? E mais do que isso, ele vai rodar na minha A320? Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos? Ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista? Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Se antes a preocupação que a gente tinha era se uma A320 conseguia empurrar um Ryzen 7, essa preocupação acaba de ganhar um ponto a mais, que seria o Ryzen 9 rodar em uma A320. Será que o Ryzen 9 vai rodar em uma A320? Não sei. Bom, antes de responder essa pergunta, é importante saber se nós teremos mais modelos de Ryzen 9. E para isso, eu gostaria de trazer a doutora Lisa Su. Mas eu não posso. E ela no palco não revelou se nós teremos um 16 cores 32 threads. Mas ela já deu sinais mais do que suficientes para a gente entender o recado de que vai sim ter um 16 cores 32 threads. O primeiro sinal foi quando ela anunciou ou revelou o processador Zen 2 na CES 2019, quando ela mostrou ali que tinha um espaço para você colocar mais um chiplet. E foi exatamente o que eles fizeram agora na Computex, preenchendo esse espaço com mais um chiplet. E agora nós temos 12 cores 24 threads e um Ryzen 9. Sai daqui, pernilongo, caralho. Porra, puta, pernilongo gordo. Mas se você fizer as contas, você já vai entender que, na verdade, aquilo ali não está completamente lotado de núcleos e threads. Na verdade, nós temos 12 cores 24 threads, mas nós temos espaço ali para 16 cores 32 threads. Então, nós temos ali 8 cores mais 8 cores em cada chiplet. E, na verdade, o que nós temos ali no Ryzen 9 3 900X é uma versão com apenas 6 cores, 12 threads em cada um. 6 cores, 12 threads, 6 cores, 6 cores. Deu para pegar essa, né? E também nós sabemos que um Ryzen 9 com 16 cores, 32 threads, vai exigir uma placa-mãe um pouquinho mais bem preparada do que as que nós temos hoje, recentemente, para processadores de 8 cores, 16 threads. O provável Ryzen 9, que pode chamar 3950X ou 3990X, que é o que cabe ainda dentro da nomeação dos Ryzen 3000, Ryzen 9, deve chegar só em seguida. Mas por que a AMD não apresentou logo agora? Bom, existem dois caminhos que podem ter sido seguidos pela AMD. O primeiro, na verdade, não teria muita opção. A AMD não teria conseguido refinar o ponto suficientemente, ao ponto de poder apresentar o produto. Então, estariam trabalhando ainda em clocks, estariam trabalhando no refinamento e até no aproveitamento ali. O outro caminho que a AMD pode ter seguido é simplesmente se dar ao luxo de poder guardar essa carta na manga. Ou seja, ela não quer apresentar agora um 16 cores, 32 threads, porque ela não quer simplesmente competir com o 16 cores, 32 threads mainstream da Int... Não, então eu não tenho. Esse processador de 16 cores, 32 threads, já teria, inclusive, aparecido na Computex. O Tech S City, um canal australiano, acabou apresentando um leak, um vazamento do 16 cores, 32 threads, que alegadamente seria essa nova versão AM4. Então, não é um Threadripper, é um processador AM4. Nós temos ali o leak com o clock entre 4.1 e 4.2, que a gente não sabe se é o clock stock ou overclock. E nós temos ali a pontuação do Cinebench. Inclusive, esse vazamento de qualidade apresenta, inclusive, os dados do Hardware Monitor e apresenta os dados do CPU-Z. Então, a gente consegue ter uma afirmação bastante completa em relação a esse vazamento. Aguentou bastante sua moto, agora ela está firme para trabalhar? Que bom! Mas você ainda quer saber, dos processadores Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5 ou Ryzen 3, os processadores Ryzen 3000, eu vou conseguir rodar na minha A320? Vai dar para rodar um Ryzen 9 numa A320? Porque parece que a preocupação recente é isso. Ah, mas a AMD está igual a Intel, agora não roda nada. E, de certa forma, eu vou ter que concordar. Essa tabela, que foi apresentada pela própria AMD, apresenta a compatibilidade de processadores e placas-mãe. Nós vemos ali que os processadores Ryzen 3000 serão compatíveis com o X370, B350, X470, B450 e, obviamente, X570. Mas A320 foi simplesmente excluído ali do suporte. O que é um pouco estranho, já que a AMD prometeu suporte ao socket AM4 até 2020. É bem verdade que ela não falou exatamente qual chipset ela iria suportar, mas todo mundo esperava que houvesse esse suporte. Mas então estaria a A320 simplesmente excluída do suporte dos processadores Ryzen 3000? Bom, de certa forma, sim. Na verdade, não muda muito do atual cenário. A A320 estaria excluída do suporte de processadores Ryzen 9, isso é praticamente certo. A gente não tem nenhuma placa-mãe A320 que vá suportar a carga de 12 cores, 24 threads ou 16 cores, 32 threads com qualquer clock. Ela vai, obviamente, sofrer throttling. Então a gente dificilmente encontra uma A320 capaz de suportar os processadores de 95 e 105 watts, que são hoje os Ryzen 7 2700 e 2700X. Se a gente considerar que nós temos um 3 e 700X com TDP de 65 watts, até seria possível para alguns modelos suportar. Mas faz muito sentido que as fabricantes simplesmente não queiram dar suporte porque é um projeto muito, muito básico. É o mesmo que você querer rodar um 9900K ou um 9900KS, que é a versão mais atual, numa H310 dos modelos mais básicos. Então você até pode argumentar que existem H310 que até vão rodar em estoque, mas pensa. São 8 cores e 16 threads com clocks muito altos. Então não faz nem sentido você praticamente instruir o teu consumidor a utilizar. Quando você coloca o suporte, você está dizendo, não, não, pode colocar aqui que eu garanto. E ninguém está querendo botar a mão no fogo. Por outro lado, as B350 e B450 devem suportar a maioria dos processadores da nova geração. Ou seja, até Ryzen 7 com 8 cores e 16 threads, porque é o que já suportam hoje. Nós teremos um aumento de clock, mas teremos o mesmo TDP. Já para os processadores Ryzen 9 de 12 cores, 24 threads e 16 cores, 32 threads, para isso sim. Pelo menos para rodar em estoque, você vai precisar de uma B450 com uma melhor construção, de uma B350 com uma boa construção. E principalmente nas X370 e X470 vai ser a divisão entre não fazer overclock ou fazer overclock. Obviamente, para fazer overclock em processadores Ryzen 9, você vai precisar de uma placa-mãe com mais fases, com boa dissipação nos VRMs, para que você conseguir um overclock estável. E em alguns outros modelos, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Em outros, simplesmente não é aconselhável. Como alguns modelos bem básicos da X370, com poucas fases e com uma dissipação muito pobre nos VRMs. No geral, todo mundo deve conseguir suportar a terceira geração. A má notícia mesmo é caso você queira fazer o inverso. Ou seja, se você quer comprar uma placa-mãe X570, mas não quer trocar seu processador agora. Então, de repente, você tem lá um Ryzen 7 1700 e você quer utilizar uma X570. Você não vai conseguir, segundo as informações prévias que nós temos agora com essa tabela. Isso realmente é um ponto negativo. Eu não consigo entender especificamente o motivo disso. Não tem muita justificativa e, por mais que possa ser um evento bem raro de acontecer, alguém querer trocar a placa-mãe e manter o processador, isso poderia ser uma possibilidade, já que nós estamos trabalhando na mesma arquitetura. As placas-mãe X570, obviamente, já virão com suporte nativo para os processadores Ryzen 3000 e Ryzen 2000, enquanto que as placas-mãe X470, X370, B350 e B450 precisarão de atualização de BIOS para esse tipo de compatibilidade. A AMD não aposentou o Threadripper, os X499 estão chegando por aí e nós teremos um aumento de núcleos também no high-end, dando mais canseira ainda na Intel. Mas eu quero saber de você. Você comprou uma A320 achando que você ia colocar um Ryzen 9 nela? Você está com uma X370, uma B350, uma B450? Qual é a sua placa-mãe? Você pensa em comprar um Ryzen da terceira geração? O que você pensa em fazer a sua placa-mãe vai suportar? Você pensa em fazer o overclock ou usar em estoque? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber também se você tem interesse nos Ryzen 9. Quem está interessado nos Ryzen 9 e para que tipo de aplicação você vai utilizar? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho